Olá, parentes! Eu sou Pepe Akakrikatia. E eu sou Luene Karipuna. Começa agora o Podparente, com uma breve retrospectiva de 2023 e as perspectivas para 2024. Neste episódio, vamos falar e rememorar as lutas árduas de 2023. E também ouviremos a coordenação executiva da APIB sobre as expectativas para 2024. O podcast Podparente é uma realização da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com suas sete organizações indígenas de base. Apoíme, Arpim Sudeste, Arpim Sul, Atíguaçu, Coiab, Comissão Guarani e Virupá e o Conselho do Povo Terena. Em 2023, a APIB, em conjunto com suas regionais, promoveram cerca de 300 mobilizações em todo o Brasil. Nas redes sociais, mais de 21 milhões de pessoas foram alcançadas. Mais de 17 mil matérias foram publicadas em 93 países. 2023 foi o ano mais quente histórico. Ficou marcado pelas ações de resistência e violações de direitos dos povos indígenas. As mobilizações nas aldeias, nas redes sociais e nas cidades pautaram a importância da continuidade das demarcações das terras indígenas e a necessidade da tese ruralista do marco temporal ser anulada definitivamente. 2023 foi um período único sobre representatividade indígena nos diversos espaços de poder. Na questão do marco temporal, conseguimos uma vitória no Supremo Tribunal Federal, o STF, com o término do julgamento que decidiu decretar a ilegalidade do marco temporal. Mas o grito de vitória durou pouco tempo. No Congresso, os vetos de Lula ao PL 2.903 foram derrubados pelos parlamentares em 14 de dezembro de 2023, transformando em lei o marco temporal e outros crimes contra os povos indígenas. Novamente, nosso futuro está nas mãos do STF, que deverá decidir esse ano sobre a legalidade da Lei nº 14.701, de 2023, o antigo PL 2.903. A PIB entrou com uma ação no STF para pedir a anulação da lei genocida aprovada no Congresso Nacional. A ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADI, vai ser analisada pelos ministros do Supremo, que devem enterrar de vez essa proposta. Olá, parentes e parentas, Cláudio Caripuna, coordenador executivo da PIB pela região da Amazônia, Coiab. Para a gente, é uma grande conquista a derrubada do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Sem sombra de dúvidas, isso faz parte de todo um processo de luta histórica dos povos indígenas pela garantia do seu direito territorial. É óbvio que nós vencemos uma parte dessa grande batalha. Vencer a tese do marco temporal na Suprema Corte Brasileira é um sinal de que ainda há um caminho de esperança e de garantia plena e efetiva para os povos indígenas ao seu direito sobre as suas terras, sobre os seus territórios e a garantia das demarcações de terra. Sabemos que há um grande desafio ainda, porque o julgamento não finalizou do modo como nós esperávamos, do ponto de vista jurídico, legal. Porém, já é uma grande sinalização da Suprema Corte Brasileira, foi uma grande sinalização da Suprema Corte Brasileira, essa vitória sobre a tese em si do marco temporal e vamos nos preparar para enfrentar, tanto do ponto de vista da luta jurídica, tanto do ponto de vista da luta política, tanto do ponto de vista da luta de mobilizações, de articulação do movimento indígena, das nossas organizações indígenas, da APIB, para continuar enfrentando o que possa vir aí de batalhas, principalmente no tocante, a questão da indenização, que foi um dos pontos que não ficaram tão claros e não tão bem acordados em relação ao final do julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Estamos atentos, estamos trabalhando, articulando, para que consigamos vencer por completo essa grande batalha. Nosso marco ancestral, sempre estivemos aqui, é o tema do ATL 2024, que completa 20 anos da maior mobilização indígena do Brasil. Se liga, parente, a edição histórica vai ser realizada entre os dias 22 e 26 de abril em Brasília. A expectativa é que o ATL 2024 seja a mais participativa de toda a história das mobilizações indígenas, tanto em número de pessoas, quanto de representatividade de povos. A emergência indígena, com ataques contínuos aos nossos direitos e vidas, fez com que a APIB, juntamente às suas organizações regionais, convoque com mais antecedência as nossas organizações e lideranças de base, para que comecem a se articular e mobilizar com mais tempo a presença dos povos indígenas em Brasília. Em 2023, o ATL teve como tema O Futuro Indígena é Hoje. Sem demarcação, não há democracia. E mobilizou a presença de mais de 6 mil indígenas de todos os cantos do Brasil. Decretamos emergência climática e promovemos alertas e incidências contra os projetos de morte que estão no Congresso Nacional. O novo ciclo de mobilizações contra a tese do marco temporal foi iniciado durante o ATL 2023 e foi no último dia de mobilização que o governo federal atendeu uma reivindicação histórica do movimento. Ao fim do ATL 2023, a APIB e suas sete regionais destacaram a demarcação de terras como ação prioritária no movimento indígena e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou os decretos de uma alongação de seis terras indígenas, sendo elas TI Arara do Rio Amônia, Acre, TI Tremembé da Barra do Mundau, Ceará, TI Rio dos Índios, Rio Grande do Sul, TI Avaca Noeira, Goiás, TI Cariri-Chocó, Alagoas e TI Uniúchi, do Amazonas. A recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, e a criação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PNGAT, somam as conquistas desta edição do acampamento. No dia 5 de setembro, dia da Amazônia, outras duas terras indígenas foram homologadas, terra indígena Rio Gregório, no Acre, e a terra indígena Acapuri, de cima, Amazonas. Olá, parentes e parentas, Cléber Caripuna, coordenador executivo da APIB, articulação dos povos indígenas do Brasil, pela região da Amazônia, Coiabe. Para a gente, é também mais uma conquista do movimento indígena, nesse cenário desta nova conjuntura com o governo brasileiro, da retomada da demarcação das terras indígenas. O que não foi feito nos últimos seis, sete anos, conseguimos aí com uma grande articulação do movimento indígena, trabalho conjunto e cobrança, apresentando nossas pautas para o governo brasileiro atual, do presidente Lula, conseguir aí, no ano de 2023, a homologação de oito terras indígenas, além também da instalação de mais de 30 grupos de trabalho para a identificação de terras indígenas e a publicação de estudos de terras que estavam no processo de estudo, também como uma grande vitória aí da luta do movimento indígena neste atual cenário com o governo brasileiro. É óbvio que ainda é muito pouco para toda a demanda, para toda a dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com os povos indígenas, e por isso a APIB e as suas organizações regionais vão continuar lutando, vão continuar buscando a plena e efetiva garantia do direito territorial constitucional dos povos indígenas aos seus territórios. Então, esse vai ser um ano, foi um ano importante de luta, 2023, pela retomada aí de toda uma discussão sobre a política indigenista como um todo e no tocante, a política de demarcação de terras indígenas, porém, temos ainda desafios enormes pela frente, no enfrentamento aí à luta pela garantia da demarcação das terras indígenas. As mulheres indígenas promoveram duas grandes mobilizações nacionais em 2023, a pré-marcha das mulheres indígenas entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro e a terceira marcha das mulheres indígenas entre os dias 11 e 13 de setembro, mobilizadas pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade. Ambas as atividades foram realizadas em Brasília e reuniram no total cerca de 8 mil mulheres que vivem em todos os biomas do Brasil. As mobilizações fortaleceram as lutas dos povos indígenas e também foram determinantes para as pressões contra a tese ruralista do marco temporal. Destacamos também as inúmeras mobilizações que aconteceram nos territórios das organizações de mulheres de todas as regiões e biomas do Brasil. As mulheres indígenas ocupam um espaço de muita força dentro do movimento indígena brasileiro, de representatividade. A nossa primeira ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, junto com o movimento de mulheres que vem ocupando espaços de poder e tomada de decisão nos estados, nos municípios, nas secretarias, nas CESAS e na FUNAI, elas estão atuando de forma limpa junto com o movimento indígena. E isso é muito importante porque as mulheres indígenas têm esse potencial, elas têm essa capacidade que a gente tem de se movimentar em rede. Nós nos consideramos uma rede de mulheres onde cabem todas as mulheres indígenas. E as mulheres têm ocupado muitos espaços para além de organizações, para além de associações, para além de instituições. Nós, mulheres indígenas, no ano de 2023, representamos essa potencialidade na luta. Entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2023, aconteceu o Fórum de Lideranças, com representantes das regionais de base da PIB no litoral norte de São Paulo, na terra indígena Renascer, e o Votugaçu, em São Paulo, que reuniu mais de 50 lideranças de todas as regiões do país. O momento reforçou a proposta de governança indígena da PIB, que quer fortalecer as organizações de base da PIB, ampliar e qualificar a participação e controle social do movimento indígena nas construções de políticas públicas. Durante o ATL, foi reativado o Comitê Indígena de Mudanças Climáticas. O comitê foi criado em 2015, mas estava paralisado desde o governo Temer, devido à redução ou eliminação dos espaços de participação social no governo federal. O SINC pretende posicionar o movimento indígena na discussão desse tema, a nível nacional e internacional, além de aumentar a interlocução com os governos. A violência contra os povos indígenas marcou 2023, uma realidade que impõe o empenho e aprofundamento de ações e políticas de defesa dos nossos povos. E, nesse sentido, a PIB relançou a campanha Emergência Indígena. Com a violência sistemática contra os povos indígenas Guarani e Caioá em Mato Grosso do Sul, a PIB apresentou, no dia 17 de abril, uma nova arguição de descumprimento de preceita fundamental a DPF no Supremo Tribunal Federal, o STF. O protocolo ocorreu após a prisão de 10 indígenas dos povos Guarani, Caioá e Terena, durante a retomada de parte do território ancestral Tecorá e Vilverá, no município de Dourados, que aguarda demarcação pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A taxa de homicídios praticados contra a população indígena no estado de Mato Grosso do Sul é alarmante. De acordo com os dados do Atlas da Violência de 2021, em 2029, a taxa contra indígenas era de 44,8 para 100 mil habitantes, representando uma média superior à média geral do estado de 17,7 e mais do que o dobro da média nacional de 21,7. Casal de rezadores, Caioá e Guarani morreram carbonizados em incêndio criminoso em setembro de 2023. As violências contra o povo pataxó na região sul da Bahia seguiram intensas nos primeiros meses de 2023. Um processo agravado das violências dos últimos quatro anos e que levaram ao assassinato de diversos indígenas seguiu no início do primeiro semestre. A PIB, a POIM e diversas organizações indígenas promoveram denúncias nacionais e internacionais para reverter essa situação e realizaram articulações em instâncias do governo federal e estadual. Samuel Divino, 25 anos, e Naui Brito, 16 anos, ambos do povo pataxó, foram perseguidos e assassinados no dia 17 de janeiro. Este é mais um crime da milícia que tem espalhado terror entre os indígenas da região. Há meses, as comunidades dos territórios indígenas de Barra Velha e Kamechatibá vêm denunciando a atuação dos criminosos, que ameaçam o povo pataxó diariamente, disparam tiros contra suas casas, impedem a livre circulação no território e matam jovens. Diante desse cenário de violência, a PIB peticionou perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e conseguiu, na semana do acampamento Terra Livre, a concessão de medidas cautelares para a proteção do povo pataxó. Essa incidência foi articulada por meio do Departamento Jurídico da PIB com organizações parceiras. O ano de 2023 iniciou com uma série de ações promovidas pelo governo federal para atender às inúmeras solicitações feitas pelas organizações indígenas sobre as violações sofridas pelo povo Yanomami no estado de Roraima. A morte de mais de 500 crianças, assassinatos, estupros, tráfico de pessoas, aumento do crime organizado dentro da terra indígena Yanomami e da destruição de grandes áreas do território causadas pelo garimpo ilegal, faz parte da gestão anti-indígena do governo Bolsonaro. No dia 26 de janeiro, a PIB e COIAB entraram com representação criminal na Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, Marcelo Xavier, o ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Damaris Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e Robson Santos, ex-secretário de Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, para que eles sejam responsabilizados criminalmente pelo genocídio dos Yanomamis. A representação criminal da PIB também relembra que 21 ofícios com pedidos de ajuda dos Yanomamis foram ignorados por Bolsonaro, feitas pela COIAB e pelo Conselho Indígena de Roraima, CIR. No relatório Yanomami Sob Ataque, publicado em 2021, a Hutucara, Associação Yanomami e a Associação Wanasedume Yekuana relataram o aumento das doenças decorrentes do garimpo. Os conflitos seguem na região Iapib, COIAB, CIR, Hutucara, Associação Yanomami, a Associação Wanasedume Yekuana e a Associação Urihi seguem agindo e cobrando ações efetivas do Estado brasileiro contra as violências contra o povo Yanomami. Nós ainda estamos sofrendo. Confira os balanços realizados sobre os primeiros meses da emergência Yanomami. A PIB, por meio do Departamento Jurídico, denunciou uma série de violações ao direito dos povos indígenas no projeto de mineração da empresa Belo San, em volta do Grande Xingu, no estado do Pará. A análise foi publicada no relatório Mina de Sangue, relatório sobre o projeto da mineradora Belo Sul, produzido pela PIB e publicado no dia 29 de junho. No relatório, a PIB pontua as omissões, ilegalidades e intimidações por parte da mineradora contra os povos originários Volta Grande do Xingu, no Pará. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aprovou no dia 20 de junho a criação de cotas para indígenas nos concursos públicos do Poder Judiciário. A medida estabelece percentual de ao menos 3% das vagas oferecidas nas concorrências e faz parte de uma luta histórica da advocacia indígena. Outra conquista da advocacia indígena no primeiro semestre, que possui incidência na PIB, foi a instauração, no dia 21 de junho, do grupo de trabalho criado para analisar o Estatuto dos Povos Indígenas, o Estatuto do Índio. O ineditismo dessa ação é a representatividade, pois todos os processos serão liderados por juristas indígenas. A reformulação e proposições de mudanças nessa legislação fundamental para os povos indígenas serão analisadas por advogados e advogadas indígenas. O GT é coordenado pelo MPI. A PIB promoveu, entre os dias 3 e 6 de abril, em Brasília, um seminário que pautou o retorno da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, Penegate. A atividade discutiu ferramentas de implementação e controle da Penegate e mecanismo de financiamento, além de participar de plenárias e grupos de trabalho onde foi organizado um documento com propostas para o próximo ano da política. A Penegate é uma política vinculada à FUNAI e criada por decreto presidencial em 2012. Ela é a primeira política indigenista construída de modo participativo e representa um avanço na gestão autônoma e sustentável dos territórios indígenas no Brasil. Paralisada desde 2018 na gestão de Bolsonaro, no dia 3 de julho, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, anunciou a volta do comitê gestor da Penegate, que foi instituída via decreto assinada em 28 de abril deste ano, durante o encerramento do ATL 2023 pelo presidente Lula. Esse podcast foi produzido pela comunidade Apib, que é a união das equipes de comunicação das organizações que formam a articulação dos povos indígenas do Brasil. Narração de Luene Caripunia e Pepe Akaka Kikati. Edição de Crisanto Samir. Roteiro, Ariel Bentes, Caio Mota, Samila Satari Amaué e Iago Caingang.